O anjo Gabriel foi enviado a Maria para anunciar que ela seria a mãe do Filho de Deus. Maria acolheu o projeto divino e ficou sabendo que sua prima Isabel, idosa, também estava grávida. E o anjo lhe garantiu, para Deus, nada é impossível. Como viver esse evangelho no dia de hoje? Nesses dias que antecedem o Natal, é oportuno evitar distrações, agitações, grandes barulhos, encrencas. Um certo silêncio é o que melhor nos ajuda a acolher Jesus, o grande presente do céu para nós. O silêncio também nos ajuda a confiar em Deus o nosso futuro, as dúvidas, cansaços, pecados e angústias. Depois, cada vez mais, sintonizar com os desígnios de Deus, pois para Ele, nada é impossível.